Peço pontadeira com desligamento ou barra alternada, a sua espécie está com probleminha no desligamento, o lado esquerdo não está segurando a alavanca e quando segura o retorno da barra ela volta três ou quatro pontos depois, ficando essa falha aí na curvinha, na virada do bolso, fazer essa correçãozinha nela aqui, um dos problemas é que o anel de encosto está muito próximo da mola e aí não deixa a alavanca fazer o movimento completo, nós vamos folgar aqui os anéis de encosto, livrando a mola, deixar ela totalmente solta, aposta aqui o anel de encosto, vou jogar o mecanismo para a esquerda onde está acontecendo o problema, desloca o mecanismo, alavanca totalmente sem o peso da mola, vou aproximar o anel de encosto na mola de fora, do lado esquerdo, sem fazer pressão nela, aperto o anel de encosto e da mesma forma a gente joga para o lado direito, joga ela para o lado direito e aproxima o anel de encosto, aqui vou estar com o mecanismo liberado, desligando, o probleminha que ela também estava, a gente resolveu, foi a troca reposição, para ter uma pressãozinha para sustentar a alavanca, para não ficar escapando e aí a costureira fazendo o teste e aí